E aí, Carre... E aí, Carre 3, porra? 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 Ela vem pro bala e foi que disposta a mexer o bubu Tá de blusinha amarela e com seu shortinho azul Eu não sei se é carteira a rainha do Tchou Tchou Med Se o neguinho pede em casa, ela me entrega a perplex Olha o Pacotão, joga o Pacotão Joga o pogotão, pogotão da CEDEX Joga o pogotão, joga o pogotão, caralho Olha o pogotão da CEDEX Joga o pogotão, joga o pogotão que eles Olha o pogotão da CEDEX Joga o pogotão, 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 pogotão da CEDEX Olha o pogotão, joga o pogotão, joga o pogotão da CEDEX Joga o pogotão, joga o pogotão, caralho Olha o pogotão da CEDEX Joga o pogotão, joga o pogotão que eles Olha o pogotão da CEDEX Dá para o botão, para o botão.